Vamos já ouvir Patrícia Carvalho, a deputada do Chega, que reage a Luís Montenegro. Mais uma vez, o Primeiro-Ministro fez aquilo que este Governo já nos vem habituando nos últimos meses, que é anunciar medidas, contudo as medidas já anunciadas nos meses anteriores não foram ainda concretizadas e, portanto, é um anúncio de medidas sobre medidas e, quando nós vamos ver no final, muito pouca coisa está em vigor. E um exemplo disso mesmo são as 54 medidas que foram anunciadas do Plano de Emergência de Saúde e, três meses depois desse anúncio, apenas uma medida entrou em vigor e não foi certamente aquela que resolve os problemas estruturais do SNS. Queria também notar que o Sr. Primeiro-Ministro continua sem reconhecer a sua responsabilidade naquilo que é a instabilidade política que vivemos neste momento. E talvez tenha sido por isso que não teve uma palavra para o Orçamento do Estado, que se aproxima já agora no retorno dos trabalhos parlamentares. E queria também dizer que o não é não do Luís Montenegro não é ao Chega. O não não é ao Chega. Este não é não é um não aos portugueses, é um não à estabilidade política e social do nosso país. Por fim, queria também notar, porque o Sr. Primeiro-Ministro parece que vive aqui um pouco aliado da realidade, especialmente quando falou na questão do passe de 20 euros para andar de comboio, é uma ótima ideia, porém, onde é que estão os comboios? Não adianta haver um passe a 20 euros se não há comboios suficientes para transportar as pessoas. E depois também é preciso ver que as pessoas não se movem apenas em comboios. Elas podem viajar de comboio, mas dentro das cidades, como é que vão circular pelas cidades, se depois não há uma rede de transportes públicos que possa fornecer um transporte digno e adequado àquelas que são as necessidades? E também, agora mesmo para terminar, em relação à imigração, o Sr. Primeiro-Ministro teve apenas uma breve passagem sobre a imigração, dizendo que era importante dar condições dignas aos imigrantes que vêm e que vêm para cá para trabalhar, mas eu lembro que há muitos milhares de imigrantes em Portugal que não estão a trabalhar, que estão ilegais, e não houve uma única palavra do Sr. Primeiro-Ministro por este aspecto. e bastava circular pela cidade, especialmente Lisboa, uma vez que estamos aqui em Lisboa, para perceber a indignação e a preocupação que esta imigração descontrolada gera na população.